Fala do Leão na área galera, eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo e pra você minha querida amiga Azulina Pessoal, no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91 Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito Quando você fizer o seu primeiro depósito, você vai estar garantindo a sua promoção do bônus de 100% Como é que isso funciona? Se você depositar 50 reais, você ganha mais 50 reais Se você depositar 100 reais, você ganha mais 100 reais pra você fazer as suas apostas Então aproveita meu amigo, o link tá aqui embaixo, clica nesse link aí, se cadastre Tem muita gente, papai, ganhando um boró valendo pela NBET91, beleza? A apostor ganhou, a NBET pagou Então vamos que vamos pessoal, né? Espero que esteja tudo bem com a família de vocês Que Deus abençoe cada um Azulino aí, né? Tamo junto, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente Se você quiser também compartilhe nossos vídeos Que você vai estar ajudando o seu amigo aqui e o canal Fala do Leão a crescer cada vez mais Tamo junto e vamos que vamos, papai É galera, a primeira contratação do Clube do Remo já rolou aí O atacante Ítalo de 36 anos, que foi vice-artilheiro da Série B Eu falei ontem, eu sabia, a gente sabe como a torcida do Remo é emocionada Então falei em relação ao salário do jogador Nunca falei da qualidade do jogador, né? Cem mil reais, eu ainda acho muito pra esse jogador Mas ainda não foi desvendado esse mistério de como foi a negociação do salário do Ito Eu creio que o papelinho negociou Eu creio que não foi esse valor Cem mil reais pro jogador Ítalo vir para o Clube do Remo Mas, já que tá contratado, papai Deixa pra lá, né? Bora dar boa sorte pro Ítalo Pra ajudar o Clube do Remo a fazer muitos gols Né, cara? Que ele tem condições sim É um bom jogador Né? Mas precisa de ser municiado Um bom meio de campo Um bom lateral Né, pessoal? Um bom Dois bons pontas aí Pra municiar o cara Porque se a bola não chegar nele Quem vai se queimar Quem é se não fizer gol Vai ser o próprio Ítalo Então a gente tem que contratar bons jogadores Pra municiar esse atacante Porque quando a bola não chega Né? A culpa vai tudo pras costas do centro avante Então a gente tem que montar um time De qualidade Né? Sem perebas Né? Pra ajudar o atacante Ítalo A fazer bastante gols Tenho certeza que tem muita gente comentando aí Ah, não sei o que Tu pensava que o cara não ia vir Negativo Tô muito feliz Com a vinda dele Né? E tenho certeza que ele vai ajudar muito Nunca fui contra a contratação dele Só não concordo Com o valor de 100 mil reais Beleza? Então, desejo boa sorte ao Ítalo Né? É um jogador que não se contunde A última contusão dele foi em 2019 Tá, pessoal? Ele fez 13 gols na Série B Foi vice-artilheiro Né? Da Série B Então fez uma boa Série B Mesmo com o time rebaixado Né? E o próprio presidente disse Que não tinha condições mesmo O Sampaio Correia Não pagando o valor total Né? Que segundo a formação do salário do Ítalo Né? No Red Bull era 150 mil Então, o Sampaio Correia pagava 30 a 40 mil E o Red Bull pagava o resto Né? Segundo a informação O seu contrato Tá se encerrando Né? E mesmo sendo 30 mil 40 mil O presidente do Sampaio Disse, né? Na entrevista Numa coletiva Que não tem condições Né? De manter o Ítalo No Sampaio Que foi rebaixado Né? A última passagem dele aqui Ele é meio mercenário A gente sabe disso Então, ele foi embora Porque estava com salários atrasados Naquele bom time Que tinha o Daniel Edgar Né? Eu tô falando do Pimentinha A diretoria poderia Né? Conversar com esse jogador Já que ele era uma das engrenagens Pra ajudar Ajudou muito o Ítalo A fazer os 13 gols na Série B E quem sabe Vocês poderiam Ir atrás do Pimentinha Vocês concordariam Com essa contratação aí Do retorno do Pimentinha Eu acho que era uma boa aí Principalmente porque Ele já conhece o Ítalo Né? E eu achava Uma boa contratação Né? O retorno do Pimentinha Deixe a sua opinião aí Né? Se você concorda Com a volta do Pimentinha Poderíamos ver Quanto, né? Ele tá pedindo de salário E era uma boa sim Já que o Remo Nunca mais atrasou o salário Tá pagando tudo em dia Então, era uma boa A gente sabe Que com o dinheiro No bolso O Pimentinha joga Então, era uma boa aí O retorno Do Pimentinha Na minha opinião Segunda informação O Salatiel também Tá negociando Camilo Né? A gente vê já Contratações De um nível maior Porque, papai Sinceramente Se a gente deixasse Na mão do Catalá Né? A única indicação Boa Na minha opinião Do Catalá É o Camilo Tá, pessoal? Na minha opinião Então, se a gente Tivesse deixado Na mão do Catalá Papelino viesse Voando pra cá A gente estava Lascado com um monte De bomba Que o Catalá Tava indicando aí Inclusive, até Esse Balotelli Que tava Né? É, no radar Do Clube do Remo Aí, indicado por ele Foi dispensado Na hora Não tinha As mínimas Condições Tanto que ele foi Contratado pelo São José De São Paulo Que tá Na segunda divisão Do Campeonato Paulista Então, a gente vê aí E tem muito Jogador bom Vindo aí pro Clube do Remo Porque se a gente Quer subir de divisão A gente quer ficar Em outro patamar A gente tem que fazer Boas contratações Jogadores de qualidade Que não estejam Parado Bichado Entendeu? Velho Parado Bichado Não tem condições Ver sempre os números Do jogador É esse É esse tipo de jogador Que a gente Não pode contratar Nem tem que passar Pela frente do Baianão Jogador parado Mais de seis meses Um ano Já chega disso Com a chegada Do papelinho aí Se Deus quiser Ele vai organizar Isso daí Né cara E A gente vai Um dia Se Deus quiser Chegar Num outro patamar Porque já chega De amadorismo A nossa torcida Não aguenta mais Essa série C Muito por conta De mais Contratações Com jogadores Parados Sem condições Pra você ver Esse jogador aqui O Ítalo A última Contusão dele Foi em 2019 Então tudo Eles estão analisando Agora Com o papelinho E Isso conta muito Né pessoal A última contusão 2019 Então é uma Ótima Contratação E como eu falei Vai vir Mais e mais Aí se Deus quiser A gente vai montar Um time Competitivo E tinha a página Da Mucura Anunciando O jogador Ítalo No Paissandu Rapaz Vocês estão Desesperados Né cara Vocês estão na série B Por que vocês estão Preocupados Com a gente Hein Vocês estão Todo atrás Do jogador Brenner Tavam negociando Com o Evandro Né Até com o Muriqui Agora queriam O Ítalo Só que olha Foi sal Pra vocês Vocês não estão na série B Vocês não tem dinheiro Vão contratar jogador Rapaz Vocês só querem Contratar os jogadores Que o Remo Tá contratando É É que vocês Sempre foram Invejoso Né cara É Incrível Né pessoal Então Vamos aguardar As futuras Contratações Aí Né Se Deus quiser Vão continuar Nesse nível Aí Camilo Né Ítalo E É Temos que contratar sim Um bom goleiro Né Já deixei a dica aqui Quem sabe O Pimentinha também Poderia ajudar muito A gente Né pessoal Mais uma vez O Ítalo É bom jogador Mas tem que ser Municiado Pra fazer gol Se colocar o meio de campo Pereba Paradão Dois laterais Que não sobe Ponta direita É que não ataca Só volta a bola O Ítalo Não vai fazer gol Porque se ele for Querer voltar muito Né Ele é um jogador Mais centroavante Que fica ali Na sobra da bola Só pra colocar a bola Pra redes Então A gente precisa Municiar Esse jogador E temos que ter Um elenco De qualidade Mais uma vez Senão a culpa Vai vir Tudo pra cima Do cara Se ele não fizer gol Eu já vi essas histórias Em outras temporadas Aí Né Espero que isso Não aconteça Vamos contratar sim Um time Qualificado Beleza galera E o sub-20 Pessoal Né O sub-20 do Clube do Rio Venceu ontem O Cabanos Tá pessoal Está Nas oitavas De final Do Parazão Sub-20 Né O jogo foi 4x1 Com gols de Elielson Leilson Mithin E Cacaroto Mithin Né No caso E Cacaroto Né De olho nesse jogador Cacaroto Né Que é um Bom jogador Né Espero que dê o suporte Pra esse jogador Aí Credo que ele vai Disputar a Copa São Paulo Né Esse bom jogador Cacaroto Tá pessoal Então o Clube do Rio Deu uma goleada No Cabanos Cabanos E está Nas oitavas De finais Do Campeonato Paraense O Clube do Rio Ficou em primeiro lugar No Grupo D Beleza galera Então Mais uma vez Começamos aí Né A nossa primeira Contratação Graças a Deus Uma boa Contratação Né Caso Eu descubra Como ficou Essa negociação Aí Né Eu falo Para vocês Nos outros Vídeos Mas já falei Vou falar de novo Creio Que o Clube do Remo Não pagou Cem mil reais Nesse jogador E está de bom tamanho Setenta mil Sessenta Estava ótimo Tá pessoal Mas como eu falei Não interessa Está contratado Eles que vão pagar Mesmo Na verdade Nós né Que nós que vamos Para o estádio Nós que compram Camisa Bonés Etc Né A gente que paga O salário Do jogador Beleza pessoal Então o vídeo de hoje Foi esse Muito obrigado Seja bem vindo Ítalo aí Né E faça Essa torcida Feliz Porque a gente Merece Se inscreve no canal Deixe o seu like Compartilhe nosso vídeo Deixe seu comentário E Fala do leão Tamo junto galera Vamos que vamos Tchau 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 Tchau